Música E isso é o que faz meu trabalho valer a pena Depois de um dia de jornada, depois de um dia de um trabalho Voltar pra casa com essa vista Que não tem preço, nada paga isso É muito bom voltar pra casa Vem ver a família O filho Vem ver a família Vem ver a família Vem ver a família Vem ver a família Tchau.